Mas você vê aí, muita coisa revirada e o corpo encontrado daquela maneira de bruxos. Pode ter caído dessa forma e dessa forma ficou. Tem o vômito no local do corpo, a informação que o nosso Renato Lombardi, inclusive, está acompanhando em relação a isso. Recebeu detalhes a respeito do momento em que a polícia encontrou o corpo. Nós estamos com as imagens e agora, senhores, uma pessoa quando tem overdose, vamos lá, ele cheirou, sei lá, cocaína. Então, porque encontraram uma substância, no primeiro momento, isso é cocaína. Uma hipótese, não estou afirmando isso, que fique bem claro. Ele está drogado. O cara com drogado, ele pode ter mania de perseguição, achar que alguém está seguindo ele, que ele começa a ter alucinações. Atenção, o Renato Lombardi tem informações. Pois não, Renato? William, o importante também nessa história é o depoimento do motorista que fazia, às vezes, segurança. Foi ele, ele tinha marcado um encontro para sair com ele logo cedo. Ele chegou, bateu na porta, a porta não abriu, ele insistiu, a porta não abriu, segundo ele contou à polícia. Aí ele tinha uma chave reserva. Ele que abriu, ele que abriu e encontrou exatamente o Chorão nessa posição que nós vimos ali. Aí ele chamou, ele acionou o SAMU e o SAMU, quando o médico chegou, o Chorão já estava morto. Então, o depoimento dele é muito importante para saber para onde ia, com quem ele se encontrava, que horas ele ligou ontem para o segurança para marcar esse encontro às 5 horas da manhã para que ele fosse buscá-lo. São detalhes todos da investigação e o delegado que está dentro do apartamento agora, o Itajiba Franco, é um delegado experiente, um delegado que há 30 anos, durante 20 anos trabalhou no homicídio. Então, é uma pessoa especializada para saber exatamente o que aconteceu, para ter uma definição. Foi assassinato? Foi uma morte provocada por droga? O que realmente aconteceu com o Chorão? Não sei, é um mistério e a gente não sabe se tem certeza sobre a história do apartamento. Aí encontraram uma substância. Tem um teste que eles fazem rápido, que dá para identificar lá. Mas, na maioria das vezes, esse material é coletado e vai para a perícia. Como é um caso de grande repercussão, a perícia esteve no local, de repente eles fizeram um teste na hora lá e identificaram o que era a substância, o que era a cocaína. Mas isso vai para uma análise no laboratório depois. Eu quero, você que está chegando na tela da Record, nós temos novidades a respeito do caso do menino Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. onde nós temos fotos exclusivas que foram retiradas, foram tiradas agora de manhã. E informações para você que está chegando agora na tela da Record, que bom que você está aqui, o Renato Lombardi. A respeito dessa perícia, Renato? Ele recebeu uma ligação agora? Pois não, Renato? William, o problema é o seguinte, o apartamento está todo revirado, completamente revirado, o corpo foi encontrado no chão, ele tinha vomitado. Isso porque quando o delegado entrou, encontrou uma situação de não se sabe se é de briga ou do que aconteceu, sabe-se exatamente que tinha esse pó branco, que num primeiro instante foi feito um teste pelos peritos e constatou-se que pode ser cocaína, mas isso vai ser refeito uma outra contraprova para saber se é mesmo cocaína. A polícia tem a informação a respeito, o segurança deu a informação que foi ouvida pela polícia, diz que ele usava realmente muita droga dentro do apartamento. O apartamento, como você disse, nós temos as fotos, ele estava completamente revirado, não é uma situação normal, não é uma situação de alguém que tenha tido um infarto, um ataque cardíaco, alguma coisa assim, por isso exatamente que o departamento de homicídios foi solicitado. O delegado do 14º distrito, quando entrou e viu essa cena toda, ele ficou exatamente, chamou a perícia e depois pediu a presença do departamento de homicídios. São detalhes que a morte, o inquérito foi instalado por morte a esclarecer, não tem nada ainda definido para se saber se tinha alguém dentro do apartamento, o porteiro da noite vai ser ouvido para saber se ele chegou com alguém, se alguém frequentou o apartamento ou se ele estava sozinho. Essa é uma situação que a investigação vai dizer nas próximas horas, William. Nós estamos com as fotos do apartamento, elas foram tiradas agora de manhã, eles estão preparando as fotos, eu vou mostrar para os senhores o interior do apartamento. A Luiz está me chamando, tem novidades, pois não, Luiz? Oi, William, é isso mesmo, William, o que o Lombardi falou, a contraprova vai ser feita, mas inicialmente a primeira informação que temos e que foi passada pela perícia é que é cocaína. Agora, claro, que vai haver uma contraprova. Vamos dar uma olhadinha na movimentação, William, lá dentro? Se aguarda agora que os familiares que estão lá em cima desçam para falar também sobre o assunto. A gente volta a qualquer momento, William. E aí, senhores, em relação a essa história do apartamento revirado, você tem algumas possibilidades. A primeira, ele se drogou, se isso aconteceu, se ele morreu de overdose, ele teve um surto antes porque estava drogado e começou a quebrar o apartamento, isso pode ter acontecido? Sim. Agora, pode ter acontecido uma outra coisa? Tinha uma segunda pessoa com ele dentro do apartamento? Colim, me chama, pois não, Colim? Respondido a partir do momento que os médicos do Instituto de Criminalística começaram a fazer essas análises. Nesse primeiro momento, todas essas impressões são recolhidas. Agora, está aí no interior do apartamento o delegado responsável do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi designado, inclusive, pela doutora Elisabeth Sato, que hoje comanda a divisão de homicídios, William. E nesse momento, os peritos ainda continuam por lá. Embora haja a presença ali de familiares, nesse primeiro momento, a coleta de informações vai ser de fundamental importância para que todas essas perguntas tenham as respostas. Tem o porteiro, que saía, o horário de saída dele é seis horas, né? Que estava lá no prédio. Prepara as fotos, que eu quero mostrar aqui. Porque, assim, se o apartamento estava todo revirado, ou ele teve um surto, quebrou tudo, não estou pré-julgando ninguém, mas pode ter acontecido isso. Ou então houve uma luta dentro do apartamento, tinha uma outra pessoa, alguém ouviu, algum vizinho conseguiu ouvir alguma coisa em relação a essa... Porque se o apartamento está revirado, quem é que fez isso? Foi ele? E o delegado de homicídios foi acionado. Por quê? A ordem da chefia. Foi o delegado de homicídios, você tem a perícia, o IML e o corpo saiu ainda há pouco, nós temos as imagens do carro, as pessoas estão chegando, fãs que estão... Gente, a repercussão no Brasil inteiro da morte desse menino, que aparece do lado esquerdo, chorou aos 42 anos, nós estamos com imagens ao vivo agora, do lado direito, Luiz, quem é essa pessoa, você consegue, já conseguiu confirmar? Fã, amigos, estão chegando a todo momento, inclusive parentes ao prédio nas zonas de São Paulo. Ela é uma fã, o IML, ela não quer falar, está muito emocionada, e assim como ela, outros também já se aproximaram aqui do local onde estamos, muitos curiosos...